O site Pleno News destaca Lula se muda para São Paulo por motivos de segurança Confira essa história O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mudou de São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, para São Paulo, capital Após sofrer pressão de amigos, de sua assessoria e de lideranças do partido Que preocupados com a segurança dele, tentavam convencê-lo a morar em um local mais protegido Lula aceitou se mudar no fim do ano passado Anteriormente, o líder petista morava em um sobrado em São Bernardo do Campo Em uma situação descrita por amigos como precária No que diz respeito à segurança